Olá amigos, não se esqueça de ativar as notificações, seguir e gostar para estar informado sobre os vídeos. Aproveite para assistir. Ouro e Ira vão despedir a FIFA. Os momentos difíceis pelos quais Ira e Ouro passam nos próximos episódios da série serão muito intensos, tanto a nível emocional como dramático, para o público. Neste ponto, gostaria de partilhar consigo as minhas previsões. Quando Ouro sair da prisão e regressar a casa, ficará muito surpreendido ao ver Ira lá. Os sentimentos de Ouro por Ira vão aprofundar-se quando ele perceber que ela não se foi embora e permaneceu leal a ele com o seu bebê. Ouro pode começar a perceber-se dos seus verdadeiros sentimentos por Ira pela primeira vez. Ouro pode começar a sentir-se culpado ao descobrir o quão duro Ira foi durante o seu tempo na prisão. O facto de Ira ter esperado, embora lhe tenha dito para a deixar em paz e ir embora, abalará Orun emocionalmente. Este sentimento de culpa pode fortalecer a relação de Orun com Ira. A libertação de Orun da prisão pode frustrar os plenos de Afif. Afif, que não quer Ira e o seu bebê, não ficará contente com esta situação e começará a procurar novas formas de os separar. As intrigas de Afif continuarão a ser uma importante fonte de tensão na série. Orun sentirá muita raiva ao descobrir a pressão da mãe sobre Ira. Quando perceber que ela está a forçar Ira a abortar o seu filho, Orun levantar-se-á contra a sua mãe. Esta situação pode levar a um grande conflito entre Orun e Afif. Ira permanecerá forte com o seu amor por Orun e o seu instinto de proteger o seu filho. Ira, que lutará para proteger o seu bebê e Orun apesar de todas as pressões e dificuldades, revelará mais a sua força interior neste processo. À medida que Orun vê os sacrifícios que Ira faz por ele e a resistência que demonstra, a sua devoção por ela aumentará ainda mais. Este processo irá fortalecer a relação amorosa entre os dois e talvez Orun comece a expressar o seu amor por Ira de forma mais clara. Orun, que foi preso inocentemente, pode começar a planear vingança contra as pessoas que o colocaram nesta situação. Ao tentar provar a sua inocência, tomará medidas para revelar quem são os verdadeiros criminosos. A Ira também pode apoiá-lo neste processo. A gravidez de Ira será um símbolo importante tanto para Orun como para Afif. Embora este bebê possa ser um símbolo de um novo começo e de uma família para Orun, para Afif significará um laço que ela não deseja. Isto aumentará a tensão emocional da história. Orun pode experienciar um conflito interno devido às dificuldades que viveu durante o processo de prisão e à culpa que sente em relação à Ira. Ao mesmo tempo que tenta conquistar a sua liberdade, tentará também adaptar-se à sua nova vida com Ira e o Bebê. A proteção de Orun a Ira e o Bebê pode deixar Afif louco. Afif pode opor-se às decisões de Orun e tomar medidas mais duras para remover completamente a Ira das suas vidas. Isto irá aumentar a tensão entre Afif e Orun. Ira estará determinada a dar à luz e a proteger o seu Bebê, apesar da pressão de Afif. Tanto o seu amor por Orun como o seu desejo de dar à luz o seu Bebê farão de Ira uma personagem ainda mais forte. Segredos anteriormente escondidos na família de Orun podem ser revelados. Os erros passados de Afif ou os segredos que ela escondeu podem criar novos obstáculos à relação de Orun e Ira. Estes segredos podem aprofundar os conflitos no seio da família. Com o nascimento de Bebê, Orun pode começar a sentir mais responsabilidade de ser pai. Neste processo, ocorrerão mudanças significativas no caráter de Orun e o seu vínculo com Ira tornar-se-á mais forte. As dificuldades que Ira enfrenta durante a gravidez podem aumentar ainda mais à medida que o nascimento do Bebê se aproxima. No entanto, o nascimento do Bebê significará um novo começo para Ira e Orun. O nascimento do Bebê pode também alterar o equilíbrio dentro da família. Assim que Orun sair da prisão e recuperar a liberdade, poderá começar a fazer planos para construir uma nova vida com Ira. No entanto, estes planos podem estar em perigo devido às intervenções de Afif e às ameaças externas. Quando Afif não consegue impedir o nascimento do Bebê, pode fazer novos planos para retirar Ira e a criança das suas vidas, utilizando diferentes métodos. Estes planos sombrios de Afif vão aumentar a tensão da série. Orun tornar-se-á mais forte no processo de proteger a sua família e limpar o seu nome. Juntamente com Ira, permanecerão mais firmes e lutarão juntos contra todos os seus inimigos. As pessoas e os acontecimentos que levaram Orun a ir para a prisão serão revelados de forma mais clara. Orun e Ira lutarão juntos contra estes inimigos e lutarão para que a justiça seja feita. Apesar de todas as dificuldades, o amor de Ira e Orun um pelo outro vai tornar-se mais forte a cada dia que passa. O vínculo entre eles irá ajudá-los a superar conflitos individuais e familiares. Perto do final da série, Ira e Orun ultrapassam todas as dificuldades e tornam-se uma família feliz. Eles tentarão estabelecê-lo como. Contudo, neste processo, poderão encontrar novas dificuldades e ameaças. O amor de Orun e Ira serás sempre testado contra estas ameaças. Como resultado, o amor e a luta de Ira e Orun estarão em primeiro plano nos próximos episódios da série. Conflitos familiares, intrigas e momentos emocionantes irão aprofundar a história e manter o público preso ao ecrã. Para que Ira e Orun sejam felizes, acho que a FIFA deve partir. Mas acha que ele irá? Partilhe comigo as suas opiniões nos comentários. Adeus. Partilhe comigo as suas opiniões nos comentários. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto